E voltamos com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes. Vamos lá! Ahn... E aí, eu trabalho aqui no depósito. Basta dizer uma palavra e cuidarei das suas coisas. Ah! Dá pra guardar os itens? Armazenar, recuperar, preparar aparato. Como assim? Mudar runas. Vender. Moeda de ouro. Ah lá! Eu ganho dinheirão. Beleza! Veja aí! Beleza! Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui? Brandon Messei é um dos caras que fizeram o jogo, né? Ou é algum quick starter. Eu tinha entrado nesses quartos aqui antes de gravar, galera. Nesse daqui tinha um baú, eu catei um item. E não era nada demais. Só pra vocês saberem. E vamos lá, vamos vazar daqui. Nós tínhamos que... recrutar novos membros pra patrulha, né? Porque só temos três aqui. Eu, o Gar e a... Narutinha. A menina que fica lutando. E você, velho? Bom dia! Essa cidade é mesmo maravilhosa. Espero poder passar meus últimos dias em um lugar como esse. Ah, tá bom. Olha! Eltisvais. Olha essa cidade, maluco. Esse estilo retrô misturado com essa engine, fica muito maneiro, não fica? As empresas deviam dar uma olhada nesse tipo de gráfico. Octopath Traveler faz isso muito bem. Eles usam Unreal Engine também. Parece que o local é a base temporária da patrulha. É um pouco estranho usar uma estalagem como a base da patrulha. Deixa eu ver... Objetivo central... Eu tenho que conseguir algum novo membro. Tá bom. Eu vou dar uma olhada na cidade primeiro, antes de sair procurando um novo membro da patrulha. Pra cá não vai... Vamos vir aqui falar com... Oh, uma criancinha. Ei, você não tem um beigoma? O que é beigoma? É um chiclete? Logo à frente está o melhor ferreiro de toda a Eltisvais. E eu sou seu aprendiz, ainda sou louco por aqui. Meu trabalho é atrair clientes. Tá bom. É, tecnicamente você me atraiu pra loja. E aí, ferreiro? Diga aí, tenho tudo para suas armas. Ah, galera. Eu tava vendo uma parada. Eu não sei se vocês perceberam. A localização do jogo... Ela tá com umas linguagens. Por exemplo, morreu o golem no primeiro episódio. Aí aquela samurai disse algo como... Como você sabe que é ele ou ela, né? Uma parada bem identitária, né? Woke, né? Tentar adivinhar o gênero do golem. Ou criticar a pessoa porque diz que o golem morreu. Isso não tem no original do japonês. Era algo como... Que coisa grande. Ou aquilo era muito grande. Então eles estão localizando a dublagem... A... A... A localização do jogo... Pra uma parada mais identitária. Eu sinto muito... Ah... Por eles estarem fazendo isso. Mas ao mesmo tempo... Eu não... Isso não me impede de querer jogar o jogo, tá? Eu não... Eu não acho que o jogo foi estragado, tá? Eu não sinto que o jogo piorou em alguma coisa por causa disso. Não é o suficiente pra me fazer não jogar um jogo. O fato dele ter linguagem neutra e outras coisas nele. Eu posso até achar ridículo. Eu até achei umas traduções estranhas no primeiro episódio. Mas eu não cheguei a comentar. Mas aí eu fui pesquisar e eu vi que as pessoas estão reclamando bastante. E o que eu posso dizer é... Cara... Se você acha que isso é errado, o melhor que você pode fazer é não comprar. Mas um jogo inteiro não merece ser desqualificado por causa de uma dublagem mal feita. Ou uma legenda mal feita, né? Ou ignorando o papel original só porque... Só porque a gente tá tendo essa briga cultural na internet, né? Então eu acho que... Mesmo assim, eu vou jogar o jogo. Mesmo ele estando com essa tradução zoada. E eu sei que essas traduções zoadas acontecem... Porque... Essas empresas com essa merda de pontuação aí... PSG, não sei o nome dessa parada aí... ESG... Elas usam... Esse tipo de pretexto pra ficar ganhando mais grana. Daí eles enfiam cultura... Identitária em tudo, tá ligado? É bem merda isso. Runa... Ah, tem como mudar a runa do personagem. Runa de perfuração, que é a da menina. Dá pra melhorar? Dá pra comprar runa nova. Runa do poder. Ninguém usa essas runas aqui. Ninguém usa isso aqui. Aumenta a força, aumenta a magia. Eu não sei se por enquanto vale a pena comprar alguma coisa, sinceramente. Depois eu vejo. Eu ainda não entrei nesse lance de comprar runas, não, cara. Vamos vir aqui nas armaduras. Encharpe... Armadura eu posso comprar, né? Capacete... Capacete feito de bronze, elmo. O elmo é pesado, né? Eu vou comprar um pro lobão. Vende isso aqui. Pro personagem principal... Coloca um capacete de bronze. Eu não sei se ele é pesado ou algo do tipo. Deixa eu ver. Roupa de viajante. Roupão grosso. Rapaz. Armadura de bronze. Vamos lá. Agora o cara tá com uma resistência ferrada aqui. Malha de bronze. Saiote de bronze. Roupão. Vou colocar um roupão na personagem ali, na Kung Fu. E vou colocar... É, esse aqui vai dar menos defesa pro cara aqui. Acho que chega de comprar armadura, né? Beleza, gastamos um dinheirinho. Mas é o suficiente. Agora aqui tem poção... Aqui tem o quê? Aqui não tem nada. Aqui tem poções. Erva curativa. Erva que tira veneno. Vamos comprar umas 10. Runa do retorno. Vamos comprar umas 2. Pronto. Pro caso de precisar fugir de dungeons. Eu não sei se eu vou lá pra cima. Lá em cima com certeza tem alguma coisa pra gente explorar. Vamos vir desse lado primeiro. Tem uma casa que não tem nada no mapa. Mas tá falando que dá pra entrar. Que é essa casa aqui, ó. Treinador de Beigoma. Para... Pera lá. Você não é um girandeiro, não é? Volte quando souber mais sobre Beigoma. Como assim? Beigoma? Girandeiro? Que que é isso? Será que é Beyblade? Será que é aquele joguinho de peão que as crianças estavam brincando no começo? Será que é isso? Beigoma é a única coisa que entra na minha cabeça. Vamos vir aqui. Miau! Opa! Um samurai doido. Tá vendendo alguma coisa? Tá vendendo alguma coisa? Ah, eu mudei a dublagem pra ver como é que tava, mas eu vou trocar. Não achei tão legal a dublagem inglesa. Estamos procurando pessoas capacitadas para se juntarem à patrulha de Elsweiss. Já ouvi esse nome antes, mas tô numa missão própria, então... Uma missão, é? Uma missão, é? Segredos? Traições? Esse tipo de coisa? De modo geral. Bom, então, que tal eu te ajudar nessa missão? E em troca, você ajuda na minha. Você vai me ajudar. Olha como ele falou. Você vai me ajudar. Sendo que, hum, no retrato dele, ele tá surpreso, não tá? Então ele deveria falar, você vai me ajudar? Ele não deveria ter falado com um tom meio debochado, né? Ah lá, mano. A foto do personagem não condiz com um tom de voz. Colega, eu nem sei qual é a missão. E se eu estiver atrás de sangue, querendo arrancar as cabeças de uns inocentes oprimidos? Agora ele tem razão. Agora o rosto e o personagem condizeram com a voz, né? Por isso que eu não gostei da dublagem americana. Ah, você não parece ser o... Isso não é muito a sua cara. Sendo assim, não vejo problema em ajudar. Na verdade, a maioria das pessoas diria que isso é muito a minha cara. A questão é se você é mais inteligente ou idiota que os outros. Última chance, colega. Da próxima vez que eu te pedir pra ajudar, você vai ter que aceitar. Se você disser que é uma missão vital, eu acredito. Você é mais doido do que eu pensei. Eu tô adorando. Quer saber? Vou me juntar a você. Minha missão espera. Algo me diz que vai ser muito divertido seguir você. Ah lá, Yugo. Entrou na equipe. Samurai andarilho. Legal. Vai na frente, então. Legal. Conseguimos um personagem pra party. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ahn... Eu não sei se... Eu não sei se... História... O jogo só manda eu recrutar um carinha, né? Eu preciso conseguir alguns membros ou um membro só? Eu não sei se eu tenho que conseguir um membro só ou alguns. Vamos vazar daqui. Vamos vim nas opções? Ahn... Deixa eu mudar a dublagem. Ou não tem como? Pronto. Japonês. Vamos lá. Japoneso. Nihongo. Vamos vim pra esse lugar aqui. Quer jogar? Jogar o que, moleque? Ah, uau. Eu, sinceramente, eu não fiquei tão incomodado com a dublagem. Ela está localizada de maneira woke. Eu fiquei incomodado por ela ter esses problemas de dublagem em relação à entonação e interpretação dos dubladores. Deu pra ver ali que no começo o personagem não parecia condizer com a emoção do personagem, né? Sinto que estou prestes a inventar um prato totalmente novo, mas ainda falta alguma coisa. Isso é bem desafiador. Acho que vai levar algum tempo. Esse prato é o orgulho do nosso mordomo. Espero que você goste. Como assim? Eu goste? Ah, tá bom. Então depois que você fizer o prato, eu volto aqui. Recrutamos o samurai. Ah, eu estou gravando diretão, galera. Recrutamos o samurai e vamos voltar ou explorar mais aqui. Eu estou gravando diretão e muito provavelmente eu não vou ver os comentários de vocês no primeiro episódio. Ou caso vocês falem alguma coisa ou deem alguma dica, eu já vou estar no terceiro ou no quarto episódio, né? Não dá mais pra entrar aqui. Acho que essa é a última casa que a gente vai olhar. Depois a gente vai embora. E aí? Eu já li muito esse livro. Toma, pode ficar com... Olô! Livro desbota... Ah, tá. Esse era um dos itens que eu queria mostrar pra vocês que eu peguei. Ah, cadê? Eu peguei esse item. Livro, eu peguei o 19 lá naquela taverna. Estalagem. E o 3 aqui. Quem é você? Estamos de olho na casa enquanto os nossos pais não estão. Ih, maluco. Entrei na casa das crianças aqui. Coitada. Vambora. Antigamente era assim, mano. As crianças ficavam de olho na casa quando o pai e a mãe saíam. Hoje em dia elas tacam fogo no braço e... E fazem desafio do TikTok. E acaba morrendo. Ah, ah, ah. Ai, ai, subi. Hum... Avaliar? Você não tem nada que precisa avaliar. Ok. Esse cara avalia itens raros, bens, pra poder fazer dinheiro, pelo que eu percebi. Vamos vazar. Let's go. Let's vazar. Eu acho que não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos falar com o nosso colega. E dizer pra ele que a gente... A gente não veio aqui em cima, né? Vamos vir aqui em cima. Ah, o gatinho? Miau! Ah, os gatinhos, velho. Ah, os gatinhos. Então essa é a mansão da Lady Pierre. Tente não... Bem, em hipótese alguma estragaram alguma coisa. Tome cuidado ao andar. Ah, Lady Pierre foi quem nos contratou, não foi? Eu acho que não tem nada aqui. Não vão nem deixar a gente entrar na mansão. Boas-vindas à mansão. Vocês não parecem pessoas perigosas. Ah, não dá nem pra entrar. Vamos lá falar pro nosso amigo que a gente já recrutou um samurai. Talvez ele precise de itens. Não tenho a mínima ideia se ele é bom. Mas vamos lá primeiro. Opa! Miau! Os gatinhos têm nome. Izumi. O outro de cima tinha nome também, se eu não me engano. Vamos lá, vamos entrar. Opa! Uma cavaleira! Seu cachorrão. Há quanto tempo? Que diabo você tá fazendo aqui, Sabine? Soube que você tava reprimindo alguma rebelião em Kenan. Ah, já foi reprimida. Pensei descansar aqui por um tempo enquanto isso. A patrulha parece descanso pra você? Talvez. Também posso ter visto uma oportunidade, quem sabe. Então, quem é esse? Um de seus homens? Você tem nome? Noah. Veja, Noah. Quando você é mercenária há tanto tempo quanto eu, basta olhar para o rosto de um homem pra saber se ele vai durar muito nesse mundo. E você não me convence, moleque. Caramba! O que quer dizer com isso? Oi, Sabine. Ei, Sabine. Esquece. Deve ser a cerveja falando. Foi embora, mano. Homens bons sabem que a vida é preciosa. Inclusive a deles. Você também é um bom homem, Noah. Seja um bom homem, Noah. E quem era aquela mulher encantadora? Sabine é uma velha amiga? Não. Ela riria de mim se eu ouvisse isso. Digamos que ela é uma velha... Alguma coisa. Quanto ao ofício de mercenário, ela é bem experiente. Talvez teimosa demais pra morrer. Sim, com certeza dá pra ver isso. Ok. Será que o samurai é o suficiente pra dar início? Você de novo? Não vai me dizer que esqueceu da tarefa. Pedir pra você recrutar novos membros da patrulha. Eu recrutei já. Uai. Caramba, tem que recrutar mais. Vou ter que recrutar mais membros. Será que essa Sabine vai querer fazer parte da patrulha? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que é fora da cidade agora, né? Já recrutei o suficiente. Vamos melhorar a arma do samurai? Samurai! Banzai! Siqueira Júnior. Vamos melhorar a arminha do samurai. Zambato. Pim, pim, pim. Vamos lá. Oi, já? Beleza, ela já vem nível 2. Ok, vambora. Samurai! Banzai! Banzai! Chega, parei. Parei de falar samurai! Banzai! Chega. Vamos sair daqui da cidade, então. Fora da cidade deve ter alguém. Oh, eu vim pra cá? Eu não vim pra cá, né? Ah, aqui não tem como entrar, não. Eu tinha vindo aqui. Ah lá, 3 velhos, igualzinho. 1, igualzinho. Faltou dinheiro aqui. Vamos ir direto no... No portão da cidade. Ver se tem algum... Algum personagem pra ser recrutado. E aí, maluco? Boas-vindas, a não sei o que é o Oeste. Temos muito... Mansão... Vambora. Oh, hell no! A gente tá no mundo. Ahn... Eu acho que não tem gente pra ser recrutada fora da cidade. Só dentro. Ai, 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 ai. Eu acho que só dentro da cidade vai ter gente pra recrutar, cara. Vamos voltar. Quando eu recrutar alguém, eu volto. Aê! Oh, louco! Eita! Eu tava zanzando pela cidade e essa menina encostou em mim. Ah, caramba! Desculpe! Tava com pressa. Ei, por acaso você não saberia o caminho para a Serra da Garganta Vermelha, saberia? Supostamente fica a leste daqui? Ajude uma menina, vai. Bem, você acertou a direção. Sim, certo, malvadão. Lá vai a Melor, a garota mágica, pronta pra distribuir porções iguais de amor e justiça. Valeu, senhor! Oni-chan não é senhor, né? Não sei, mas fiquei tão envolvido nisso que não pensei em pedi-la. Não podemos deixar uma criança vagar sozinha pela Serra da Garganta Vermelha. Vamos lá. Essa cinematicazinha apareceu aqui. Ah, eu tava vag... O quê? Ah, caguei. Eu tava andando por aqui e essa menina apareceu. Vamos ir atrás dessa menina na tal da Serra da Garganta Vermelha. Lá, lá está ela. Hã? Com licença, senhor soldado. Hã? N-nani? Qual o problema? Hã? O Arcauta Togê tem aqui. Poderia me dizer qual o caminho para o leste? Estou tentando chegar à Serra da Garganta Vermelha. Hã? Bem, isso é... Hã? É perigoso, né? Entendi, obrigada. Certo. Melody volta ao trabalho. Não há descanso para os justos. Caramba, que menina... Impulsiva. Ela está em movimento novamente. É melhor nos apressarmos. Ela é meio doidinha, né? Vamos rápido, antes que a Loli se mate. A Serra da Garganta é leste, né? É pra cá. É pra cá a serra, se eu não me engano. Ah, deixa eu ver. Ah, mundo. Essa Serra da Garganta deve ser... Deve ser a direção que ela foi mesmo. Ou é reto? Tem uma serra ali. Tem uma serra bem nessa direção aqui. Deve ser aqui. Meio... Obviamente, né? Vamos reto. Apesar de que o... Não tem pra onde ir. Só aqui. Ah, uma coisa sobre o mundo... O mapa do mundo desse jogo. Não tem nada pra pegar, né? Não tem nenhum baú pra pegar. Nenhum inimigo na frente. Tem alguma serra pra cá? Eu acho que a serra é pra cá. Aê! Porradaria! Vamos ver o dano que a gente tá? Eita! O samurai não ataca de longe, não. Eu vou colocar a Kung Fu atrás e o samurai na frente. Essa defesa provocadora é útil, mas só se ele estiver na frente, né? Morra! Morra! Não! O samurai não ataca de longe. e o nariz me oi 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 e vamos lá não é que não é aqui mas vamos lá aparato grupo samurai e fica você aqui e fica você aqui pronto o samurai tá na frente simboeira serra da garganta sangrenta aqui a se vocês ouvirem queima de fogos de fundo é porque o rio de janeiro não é para amadores se eu não me engano hoje é dia de são jorge mano pessoal tá muito louco esses crente do rio de janeiro eles acham que são jorge lá na lua vai ouvir a porra dos fogos tudo maluco aí eles ficam comendo feijoada soltando balão e tacando fogos sim eu peguei ele agora ele deve ter pensado que era muito esperto se esconder em um lugar como esse mas não há como enganar a justiça melhor a garota mágica vê tudo e e quem são vocês e aí espera um segundo vocês parecem suspeitos vocês são os vilões ou algo assim ela nem se ela nem se lembra de mim bem adivinha e vocês estão prestes a ver o erro dos seus atos o que eu não sou suspeito e ninguém perturba a paz sob meu comando pela luz da minha runa guiadora e também nome do amor e da justiça melhor a garota mágica vai te pegar ela é louca ah não você só pode estar que isso ela é uma ceilor moon galera não faça prisioneiros míssil mágico fofo ela é uma ceilor moon cara que que é isso opa desculpa achei que vocês eram os vilões isso que dá jogar um livro pela capa não cometerei esse erro novamente eu realmente pareço tão suspeito assim o que traz vocês aqui ah bem encontramos você em altos vais você mencionou a serra da garganta vermelha e eu pensei isso não é bom ela costumava ser uma fortaleza de bandidos e também há criaturas perigosas à espreita acredite em mim eu fiz um trabalho aqui uma vez não é um lugar para criança então vocês vieram até aqui para mim parar mesmo assim saber meu nome é o seu nome você fala toda hora né na verdade você já gritou o seu nome mais sete vezes então acho que entendi é certo isso explica muito você deve ser uma boa pessoa e então me conte sobre esse grupo que você faz parte a patrulha é algum tipo de esquadrão super da super justiça da super justiça é tipo isso claro vamos dizer que é isso mesmo em outras palavras o que você está sugerindo é nos unirmos e lutarmos contra o mal melhor a garota mágica encontra o super esquadrão de noa que ousado gostei o que eu estou aqui para te tirar disso é que e que mal há um monstro bem podre escondido nesta passagem e não estou falando da variedade do jardim ele tem uma magia muito perigosa se não pararmos algo muito ruim pode acontecer e você estava planejando enfrentá-lo sozinho eu não seria uma garota mágica se não estivesse pronta para ser derrubada algumas vezes mas sempre me recomponho é certo você me vem você venceu te ajudaremos a derrubar o monstro é sim amor e justiça sua nova equipe está aqui vamos botar o bloco na rua Aê, recrutamos a menina Impossível prever Vamos com cautela Disse o samurai Vamos salvar Ela tá em qual posição do grupo? Ela tá em qual posição? Deixa eu ver Ela tá... Ah, ela é maga, né? Bastão mágico Escudo Ok Caramba, olha quantos personagens dá pra ter, galera Três na frente, três no fundo, um de apoio Três reserva, caramba Dá pra ter um monte de boneco na pare Enquanto a luta tá rolando Legal, 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 legal Pedra Ok Já temos madeira do primeiro episódio, né? E agora pedra Sobre a dublagem, voltando àquele assunto anterior Ela me chama de Oni-chan Toda hora Mas na dublagem não fala Oni-chan Lente runica Vamos tacar um... Aquela habilidade dele Atacar com samurai O samurai não usa lente Pelo que eu tô vendo Nenhum dos samurais Nem aquela do começo E nem este samurai aqui Ele usa lente Minha garganta não é mais boa Pra eu poder imitar o... O ataque do Noah Senão eu imitava Vocês iam fechar o vídeo De tanto que eu ia imitar esse boneco aí Ah, a gente não viu Como é que ele usa a skill em inglês Deve ser bem sem graça Ah, ele usando a Ia, 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 ia em inglês Cadê? Roupão, esse roupão é bom pra quem? Ah, esse roupão É bom pro samurai Samurai Banzai Foi mal, falei que ia parar Mas não parei Vamos subir Pra cá deve ter um baú, né? Não dá pra ver, deve ter baú Não, não tem Normalmente tem baús secretos Onde você não pode ver Ou eu não achei Deixa eu ver Não tem Caramba, duas águias, maluco Vamos lá Ia, ia, ia Peraí Combo de herói? Tem um combo dele com a guerreira ali Mas ainda não dá pra fazer Vamos atacar o bicho lá atrás Corte duplo, não pega Ataca o pássaro do fundo Usa a defesa provocadora Quero ver se funciona Tira o fofo Vamos ver Eita Vai lá, samurai Provoca geral que eu quero ver Caramba É legal o tirinho dela Caramba, o samurai nem lutou Por causa do provocar Ele só ficou olhando Melhor botar pra bater Do que provocar Talvez o provocar Só seja bom Contra chefões Inimigos normais Não vale a pena É, não tem nada aqui Pra gente olhar Vamos usar um item de cura aqui Que a gente tomou Um, uma Umas porradinhas Acho que agora Pronto Ok Tem um baú aqui Ah, gota de magia Restaura a mana Era o item que a gente Não tinha no começo Do jogo Pra restaurar a mana Da personagem Que tava junto Com o Saig Aí Vamos lá Nada aqui Nada aqui Nada aqui Pra cá vai ter um baúzinho Com certeza Pra gente pegar Eu tô achando Esse lugar Tão linear Minério de ferro Chapéu triangular Ai Combate Ai É o porcão Maluco Vamos lá Não tem combo Do herói aqui Vamos usar O iaiaiaiaia Nesse porcão O lobo Não tem lente Rúnica Essa daqui Só vale a pena Usar o tiro Vamos só Bater normal Caraca Porcão Porcão Aguentou todo o dano Que eu dei Aê Morreu Pelo menos isso Ok Mata Só bater normal Matar os ovaldos E os pássaros Agora a composição Ficou bem melhor Agora que a gente Tem uma maguinha Pra atirar Nos outros De longo alcance Ficou bem mais legal Anel rubi Anel rubi Aumenta a força Pelo que eu tô vendo Vou colocar Nessa daqui Na Kung Fu Deixa eu ver Chapéu triangular Ela já tem Ela já tem É só pra ela É só pra Kung Fu Pedra O que mais tem pra cá Mais ervinha curativa Aê Tá vindo bastante inimigo Repetido Opa Ainda sem sinal dele Certeza de que esse Super monstro Mágico É mesmo real Claro que tenho certeza A informação Veio diretamente De um dos meus Antigos companheiros De armas Espera Espera Então foi sua ideia Investigar isso Ninguém te pediu Bem Tecnicamente não Mas é o dever Mas é o dever De uma garota mágica Acabar com os malvados Com amor e justiça Antes que ele se torne Uma ameaça Parece um pouco Presunçoso E daí? Pode ser um trabalho Ingrato Mas alguém Precisa fazer Ei Quem é você Pra falar sobre Presunçoso? Hã? Ninguém pediu Pra me seguir Até aqui Senhor livre De preocupações Mas veio Não foi E foi por isso Que eu soube A primeira vista Que você era um cara legal Na verdade Você me chamou De suspeito E Agora se mexa Noa O amor e a justiça Não vão acontecer Sozinhos Sinto como se estivesse Conversando com a Lini Ela tem razão O Noa Ele se meteu A vir Atrás dela E ninguém pediu Igual a ela Vou dizer pra vocês Que por enquanto A história Tá muito Boba E simples Ela não Tá me Não tá Me pegando Ainda Tá demorando Aê Uns random Encounters São Extremamente Chatos Uns Javalezinhos Bobos E uns Passarinhos Bestas Deixa eu ver Se eu preciso Curar Aqui Acho que Eu só vou curar Alguns personagens Só Pronto Quem fica Com a vida Muito baixa Estamos quase No final Desse mapa Aqui Pelo que eu tô vendo Pedra Runa De magia Com certeza Não é pra mim Isso aqui É pra aquela Personagem Ali Vamos ver Ué Pera aí Pera aí Eu não posso Equipar em ninguém Ah Isso aqui Me deixa Isso aqui É pra ficar No meu inventário Pra me Buffar Ou pra eu Conseguir Acoplar Em algum Personagem Vamos fazer o combo Da nossa Da nossa dupla Aqui pra ver Como é que é Que eu fiquei Curioso É o combo Da Da nossa Kung Fu E com O Noah Caramba Ela deu Um soco Nele Eu pensei Que o Jabali Tivesse tomado O soco É bem Forte Né Aê Beleza Samurai nível 8 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos quase No final Aqui Por que que o Noah Tem combo Com a Personagem Lian Mas não tem Com os outros Personagens Estranho Não Vamos salvar Aqui Serra Serra da garganta Sangrenta Olha Vai ter chefão Aqui Ah Ops Tô sentindo Uma magia Preocupante Você acha Que é nosso Alvo Eu sei Que é o nosso Alvo Maluco Uma Uma Topeira Chegou a hora Noah Lembra como isso funciona Não se Não se preocupe Aprendo Aprendo rápido O mal Não tem chance Contra as forças Do bem Pela luz Da minha runa Guia A garota mágica Melon Vai te pegar Fiz certo Você arrasou Muito E é aqui Que uso Minha arma Secreta Lindos Grimórios Mágicos Ok Ok O que são Aqueles dois Livros São Grimórios Noah E eles ajudam Garotas mágicas Como eu A trazer a justiça Certo Mas por que dois Pegue o que está Mais perto do monstro Simples assim Não é tão simples Né Ah Que isso Noah Acredita em você Ah Que isso Noah Acredita em você E a justiça Encontrará um caminho Que Pra onde foi Confie no seu taco Pega um livro E vamos esperar Que a justiça Esteja ao nosso lado Ahn Tá bom Vamos pegar o que está Do nosso lado Ahn Defesa Ahn Não dá pra pegar Só dá pra pegar Um Grimórios Ahn Esquiva Eu não sei se esse bicho Vai me bater O que que esse bicho O que que O que que o livro fez Caramba Caramba O livro Não fez nada Ahn Deixa eu ver Vamos pegar o Grimórios Da esquerda Defende aqui Escudo Não tem como bater no bicho Não tem como bater no bicho Filho da mãe Tem que adivinhar o lugar Que a topeira vai sair Eu acho que é isso A gente tem que adivinhar O lugar que a topeira vai sair Se ela saiu ali Então agora ela vai sair Ali na esquerda Se ela saiu ali Agora ela vai sair Aqui na esquerda Eu acho que é isso né Vamos ao incenso curativo Defesa Ahn Vamos a escudo de novo Caramba Que desgraça Ahn Erva curativa No samurai Pra ele não morrer Ah Consegui Filho da mãe Toma Enterramos o bicho na areia Beleza Tá todo mundo curado Alguns chefões Vão ter mecânicas Assim né Ahn Tá bom Ahn Eu vou ter que adivinhar Pra onde ele vai de novo Ahn Vamos acertar o da direita Talvez ele vá pra cá Talvez ele vá Eu vou mirar no chefão Ahn 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 Vamos mirar no chefão Enquanto isso Ah Não Não Ele apareceu no mesmo lugar Filho da mãe Toma porrada Beleza Ele bateu no personagem Que tá defendendo Nossa Ele fica atacando escudo Na loli Toma o atiro do amor Meio que não tem como saber Pra onde ele vai Ele vai pra esquerda Agora Não vai Acho que ele vai pra esquerda Agora Pra direita Vamos ver Hum Deixa eu ver Não Você usa o combo Do herói No chef Você bate no livro Samurai Usa defesa provocadora Você usa o tiro do amor Aqui é no amor Ah Acertei Maluco Toma Martelado Toma Martelada Maluco Ela acerta O personagem Também Eba Toma Uai O samurai Não deu contra-ataque Não O contra-ataque Do samurai Não funciona A defesa dele Não em chefões Pelo que eu tô vendo Vamos usar o combo de novo Eu acho que ele vai vir pra cá agora Pra esquerda Enquanto isso Samurai Usa a cura em você Samurai Você tá apanhando demais Samurai Ah mano Ele foi pro outro lado Ah Bicho Ah Desgraça Vamos bater de qualquer jeito Né Ah Bateu no samurai Coitado Toma Tá bom Ah Vamos usar a lente rúnica Que a gente tá ficando sem especial Ah O lobo vai ter que bater Corte duplo Samurai Seu senso de justiça Vamos bater o da esquerda aqui Use o senso de justiça Samurai E você Perfurador de armadura Ah Errei de novo Cara Filho da mãe Maldita topeira Vou ficar de olho Pra ver se tem algum padrão No ataque dele Toma Tem que ficar de olho Pra ver se não tem um padrão Não tem Aparentemente não tem nenhum padrão No ataque dele Ah Deixa eu ver Vamos bater no grimório da direita de novo Talvez tenha um padrão E eu não tô vendo Né Muito provável que tenha um padrão E eu burro Não percebi ainda Ou é completamente aleatório Né Vamos lá Escudo Esquiva Alá maluco Alá maluco É aleatório Cara Tá de sacanagem Bicho Morreu? Que isso? Cresceu um chifre Meu amigo Ah 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 Vamos lá Combo de herói Ah Lobo Bate Ah Samurai Bate no livro direito aqui Meu senso de justiça me faz crer que ele vai pra lá Acertei Ah Finalmente Toma Atordoado Nossa ele apanha bastante quando toma Quando toma o martelo a impressão minha Nossa Cara Que que é isso? Caramba Olha o dano que o bicho deu Ah Vamos lá Let me think Ah Defende Noah Erva curativa no Noah Erva curativa no Noah Vamos bater no grimório da esquerda Não tenho ideia de qual grimório desgraçado vai escolher Erva curativa no samurai E Lente E lente runica Não dá Vou bater o bicho Ah mano Ah Grimório errado Ok Eu acho que ele vai duas vezes de um lado e duas vezes do outro Depois Depois de apanhar durante séculos aqui Ah Parece que eu descobri Ah Vamos lá lobo Vamos bater no grimório da esquerda Tomara que eu esteja certo Porque senão eu vou ficar muito Muito triste Acertei Eu acho que é duas vezes do lado Duas vezes do outro Toma 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 tiro do amor Eita bateu no lobo Eita bateu no samurai Tomou Beleza Agora será que ele vai de novo nessa direção? Ele tá morrendo Ah Esse bicho tá morrendo Ah Vamos lá Bate Olha Escudo Ah Vamos lá Esquiva Ah Eu sabia Demorei maluco Pra pegar a sequência desse bicho Mas peguei Então é duas vezes um lado Duas vezes no outro Toma Morreu Ah GG's Finalizamos Caramba Aquilo tá difícil Se eu não pegasse a parada Eu errava isso aqui Morri Conseguimos 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 O outro virou O soldado do amor e da justiça agora Então Ah Terminamos aqui? Sim Grimorios mobilizados Monstros destruídos E agora as pessoas não precisam se preocupar Com uma enxurrada de magia maligna Acabando com seus dias Você fez bem, Noah Obrigada Haha Feliz em servir Bem, tive uma ideia Por que não continuamos com essa equipe? Mas a diferença é que agora eu te ajudo Eu acho justo Sério? Sim, sabe Supondo que seu super esquadrão da patrulha tem espaço pra mais alguém Você nunca sabe quando uma garota mágica é exatamente o que a situação pede Bem, se você tiver certeza Bem assim Quando a justiça chama, eu tô lá Ah lá, a Melora entrou na equipe Moça mágica desordeira Ela é bem desordeira Então, posso fazer uma pergunta? Com certeza O que? O que exatamente é uma garota mágica? E qual a diferença de uma para um mago? Meu Deus Você tá brincando? Eles são tipo noite e dia Uma garota mágica é tipo uma parte amor e outra parte justiça E quer tomar nota? Caramba Ela vai explicar pra ele Beleza Aê Recrutamos a nossa garota mágica Vamos lá Let's go Let's voltar para a cidade Agora é só falar com o cara e receber a nossa primeira missão, é? Falar com o Ymir Dá pra pescar já? Onde é que eu consigo uma vara de pescar pra pescar? Na cidade deve ter pra comprar Aê, voltamos We're back, man Ahn Vamos restocar umas poções que a gente gastou aqui Apanhamos bastante, né? Eu tenho o que dizer Ahn Vamos lá Erva curativa Pronto Vamos lá Ahn Ah Aqui é onde aloca-se runas, não é? Pelo que eu me lembre Vamos ver aqui Ahn Mudar runa Caramba Caramba, só nível Olha só, mano Ah, nível 10 Beleza Beleza, beleza Beleza É só no nível 10 Que a gente pode mexer nas runas Os personagens A gente tá nível 8 Eu peguei uma runa da terra Com a personagem Depois de derrotar aquele bicho O que a runa da terra faz? O que? Runa da terra Aqui Pode usar magia de terra Nível Nível 1 e 3 Ahn Legal Só o samurai pode equipar? Estranho Deixa eu vir aqui O samurai não tem runa É igual aquele Igual aquela personagem Ahn Olha só Olha só Vou colocar a runa da terra No samurai Cura da terra Olha só Cura condições Ele cura debuffs Do aliado Entendi Tem runa que é de elemento E tem runa que é de habilidade Pelo que eu tô vendo É Pelo que eu tô vendo É isso, mano Tem runa que é de elemento Tem runa que é de habilidade Tem runa que é pra bufar Tem runa que é pra desbloquear a habilidade E tem runa que é pra usar magia Eu acho que o samurai Provavelmente vai ter runas de samurai E os E runas genéricas Todo mundo vai poder equipar runas genéricas De buff, de defesa e tudo mais Ahn Vamos lá Melhorar a arma da menina O bastão dela Aê Vamos sair Vamos vazar Falar com o Ymir Acho que agora ele vai dar permissão Pra gente sair na patrulha, né? Provavelmente Vamos dar aquela dormida aqui? Pra dar aquela recuperada Sem gastar item Aê Vamos lá Olá, Ymir Eu já recrutei Caramba, mano Falta recrutar mais membro pra patrulha Que cara chato Eu já recrutei A menina aqui Beleza Ele vai me mandar Recrutar mais gente Essa mulher Tem algum diálogo? Armazém Preparar aparato? Como assim? Não, não quero fazer isso não Deixa eu ver se nos quartos Tem mais alguém Pra recrutar aqui Ninguém Pra recrutar Eu tenho que dar essa checada geral aqui Acho que não vai ter mais ninguém aqui Nunca se sabe, né? Pode ser que tenha alguém esperando a gente Caramba Bom, eu vou dar uma vasculhada E a gente se encontra Quando eu chegar próximo de mais um personagem Provavelmente ele vai mandar a gente recrutar gente Até o grupo Tiver com todo mundo do fundo Ou apoio Vamos lá Ae, vamos lá galera Eu Não achei nada na cidade Provavelmente aqui fora Nos vilarejes e nos lugares Olha o dragão Vamos lutar no automático Olha lá O samurai tá usando skill da terra Vamos ver Não vai nem castar Não vai dar tempo Matei tudo Beleza A aldeia de Altverden Vamos entrar aqui Eu vou dar uma olhada em todos os lugares Antes de voltar pra cidade, né? Provável que tenham missões pra serem feitas aqui Aquela mulher chamada Sabine Provavelmente deve ser recrutável, né? Aquela mercenária Só que ela não apareceu mais Essa aldeia é um verdadeiro caldeirão Afinal está no meio de todos os lugares Sinta-se em casa Sinta-se em casa? Ok O mesmo NPC de Runa Dá pra comprar Runa Hum Olha Legal Eu só não vou comprar nenhuma agora Porque, né? Eu não sei qual é melhor Olha o cachorrinho Duquesa Au au Erva curativa Poção do renascer Vamos comprar uma Essa parada anti-peçonha cura veneno Ha! Fiz bem em fazer negócios aqui Hum Cara, que inveja daquele cara Se eu tivesse Agido antes Também estaria nadando no dinheiro Que cara, maluco Hum Eu vou comprar uns itens pra nossa Bruxinha Roupão grosso Hum Deixa eu ver Capacete de bronze Chapéu triangular Ah, o chapéu triangular Já tinha um Não já tinha? Ah, deixa eu ver Chapéu triangular Vou equipar nela Perfeito E o samurai Não vou comprar nada Por enquanto Não tá fazendo nada de útil Não tá merecendo item nenhum Não tá dando dano nenhum E aí? Comerciante De onde você é, viajante? Eu vim pra negociar do deserto leste Ah, a chinave do... A chinave do homem fera tubarão é perfeitamente confortável Que isso? Uma a chinave? Ah, é altverden Plantamos flores pra deixar o lugar bonito Afinal Não há lugar como o nosso lar Ele precisa ser bonito Tem razão, senhor Ok Ah lá, mano Parece o Sabin do Final Fantasy 6 Kuroto Saudações Tenho várias peles à venda hoje Te interessa? Hã? Sabe Acho que nós nos conhecemos Meu nome é Kuroto Eu sou um caçador profissional Essa besta aqui tem sido minha parceira Há mais tempo do que eu gostaria de me lembrar Juntos podemos atirar com mais precisão do que qualquer elfo Essa é uma afirmação e tanto Espere Tô sentindo o cheiro agora Você tá tentando alcançar algo grande, não está? Eu tô nisso há muito tempo E isso me deu um olfato apurado Não há muita coisa que passe por mim Eu tô buscando novos companheiros A verdade é que estou buscando novos companheiros para lutar ao meu lado Claro que está E aqui está a parte em que você tenta me conquistar, certo? Outra pessoa tentou antes Anos atrás Mas se você está pensando em me impressionar com uma demonstração de coragem Pense novamente Não há homem ou mulher vivos que possam me igualar com uma besta Digamos que eu quisesse impressionar você de algum jeito Se você está tão determinado, deve ter um bom motivo O que me diz? Casse três javalis para mim Vai encontrar alguns na Serra da Garganta Vermelha Leste daqui De novo! Again! A gente vai ter que ir de novo na Serra da Garganta Vermelha Matar javalis Mas a gente já matou Terminou? Ah, você fez exatamente como pedi Javalis são criaturas ferozes É preciso ser o caçador durão Para derrubar até mesmo um Então isso significa Eu já fui lá Vamos conversar um pouco primeiro Adoro as crianças dessa cidade Gosto de vê-las crescer De uma forma quase paternal, eu acho Dia após dia Centímetro por centímetro elas vivem Aprendem e crescem Assim como uma semente brota antes de um dia finalmente florescer Mas posso sentir o cheiro Mudança E não para melhor O vento traz o cheiro de longe Eu esperava estar interpretando errado Mas desde que conversamos pela primeira vez Sinto isso com certeza Qualquer ameaça que esteja por aí virá para cá Isso tirará a chance dessas crianças de florescer Então decidi me juntar a você E essa é minha razão Caramba, nem precisei caçar javalis Porque eu já tinha matado eles Caçador amante da paz Ah lá Estamos felizes em te receber Ok Ok, Kuroto Ok, essa foi fácil, né? Ele obviamente Ele é... Como é que é o nome? Ele é... Fundo, né? Obviamente A arma dele se chama Emily E está nível 2 Capacete de madeira Peitoral temperado Escudo de madeira Não vou trocar nada dele por enquanto Legal Será que tem mais alguém para ser recrutado aqui? Tem três lugares para visitar Vamos visitar Espera, ainda não me escondi Ah, a garota brincando Tire suas mãos imundas de mim, Escória Quer que eu corte seus dedos e enfie eles onde o sol não bate? Hã? Mas que? Briga de rua ou algo assim? Tá louco? Ah, que estranho Ah, bom dia pra você, senhor Ouvi alguns gritos bem estranhos Você tá bem? Minha nossa, você veio me ver É incrivelmente gentil da sua parte Que bom coração que você tem Meu nome é Francesca Posso saber o seu? Eu sou Noah Da patrulha Bem Estou encantada em lhe conhecer, Noah Este realmente é um encontro auspicioso Suponho que a patrulha não esteja procurando curandeiros Controla uma magia restauradora bastante potente Modeste à parte Aqui está Era dela quem eu tava falando Fiz um elogio à garota e ela virou a cara pra mim Esse chuchuzinho? Hehe Se você diz Ei, querida Quer vir conosco ajudar a consertar um pequeno mal-entendido que você teve com meu amigo? Não se preocupe, docinho Não vamos machucar você Nem sonharia com isso Hehe O que vocês querem? Pra trás Francesca, eu cuido disso Oh, Noah Acabamos de nos conhecer e você já pensando em se colocar em perigo por mim Não sei o que dizer Tenho certeza de que qualquer um faria o mesmo Ah, como que eu queria que isso fosse verdade Como parece haver um mal-entendido, acredito que é melhor esclarecê-lo Você é muito gentil, Noah Mas, por favor, se me permite Não posso te deixar com esses homens Quem sabe o que pode acontecer? Haha Tenho uma ideia Não precisa se preocupar comigo Sou uma curandeira Caso as coisas se compliquem Tenho o dom de acalmar até os corações mais agitados Por favor Permita-me demonstrar Não me façam ir até aí quebrar vocês, seus marginais Imbecis Com cara de pombo com sono e bafo de lixo Espero que se joguem no precipício onde o vento faz curva Ouviram? Que isso, velho Ela é border linda Ela é border linda Ou esse seu amigo aí sofre de estupidez crônica? Porque eu tenho certeza que disse a você Pra manter tuas mãos longe da minha área Não foi? Ou minhas palavronas difíceis confundiram sua cabecinha oca? Ela é carioca Ela é favelada Ela é pentecostal, galera Vou repetir bem devagar pra vocês, seus amigos idiotas Eu não gosto de vocês não apareçam nunca mais na minha frente E se eu vir Vocês já eram, ouviram? Já eram Agora saiam da minha frente, vermes Eu tô indo Muito bom, cara É claro, Francesca O seu lugar é conosco Vambora, Francesca O seu lugar é conosco Ah, estou tão feliz de ouvir isso Obrigada, Noah Caramba, mano Francesca entrou na equipe Só tem maluco nesse jogo, velho A menina mágica Essa daqui As mulheres são tudo loucas Francesca Aê Legal, mano Só loucura, cara Uma loucura atrás da outra aqui Essa porra Ah Que isso? Você não tá pronto ainda Cala a boca, velho Tu tá E você já tá pronto pra morrer já, velho Nojento Se bater um vento na sua cara Você morre Deixar esse velho dormindo embaixo da janela Ele morre Bate um vento Leva ele pro inferno Eu acho que eu fiquei Eu fiquei muito contagiado pela Francesca Será que tem mais alguém aqui? Ó, cão Au, au, au E você viajante Se quiser descansar Cala a boca Tem alguma coisa além de descansar aqui dentro? Não tem nada aqui, né? Vamos vazar Não precisa descansar, não Vamos ver o que tem nessa cidadezinha aqui Ó, um coelho Hop Um gato Ah, esse gato não tem fala Um rato Senhora Sprinkles Ah, ah, ah Eu caí de novo Sempre viram um bolo por algum motivo Hã? De volta ao quadrado Hã? Eu estou esperando minha esposa terminar de cozinhar Mas já tô ficando com fome Tá bom E esse cara aqui, mano? Tyrell Miau Miau Bóris Gatos são ótimos Eles demonstram amor respeitando o espaço pessoal E mantendo distância Isso não é adorável? Esses garotos já estão ao meu lado há muitos anos Esse é Tyrell à esquerda E o Bóris à direita Eu também acho gato legal Tudo pronto? Aí vou eu Ah, esse menino tava contando aqui E a menina se escondendo ali Gatos são bem legais, né? Tipo... Eu sempre tive cachorro Mas eu sempre respeitei os gatinhos da rua Vamos ver qual lugar que falta agora Hã? Tem uma caverna pra cá pra baixo E uma cidade ali pra cima Vamos vir na caverna aqui Opa O que será que tem nessa caverna? Caverna Caverna Mina abandonada Ah, tá fechado Obtive dinheirinhos Tá fechado aqui Vamos salvar aqui Tá fechado aqui Vamos vazar A patrulha ainda não tá completa, galera Falta suporte, não falta? Eu já... Eu já termino... Deixa eu ver aqui Falta apoio Haha Falta apoio Pera Cadê a mulher? Cadê a mulher? Que estranho Ah, peraí Eu acho que eu já terminei Eu acho que eu posso voltar pra cidade E falar com o personagem lá E equipar a personagem na patrulha agora Mas primeiro vamos ver as outras cidades Talvez tenha mais gente pra recrutar Como eu recrutei o caçador primeiro Ele entrou na party Ó Vamos lá Vamos lá, luta automático Pra eu ver Eu acho que não vai dar nem tempo Do caçador atacar, mano Eu queria ver o ataque dele Não vai dar nem tempo Morreu tudo Vamos entrar aqui Aldeia Verne Ah lá Eu acho que não tem mais nada nesse lugar aqui Provavelmente eu vou vir aqui à toa Essa aldeia Verne Confira nosso bazar Ok Ó, uma velha Yume Yume Onde tá você, Yume? Quem é Yume? Ah, vocês são viajantes? Yume é minha neta Você a viu ao longo da estrada? Ela tem seis anos e usa cabelo preso num coque Eu não a vi Sinto muito Por quê? Algum problema? Ela disse que estava indo para as montanhas brincar com um novo amigo dela Mas então ouvi dizer que avistaram algum tipo de monstro grande e peludo Estou morrendo de preocupação Se eu não fosse tão velha e frágil Eu mesmo iria procurá-la Eu gostaria que alguém se certificasse de que ela tá bem Bem, ela não pode ter ido longe Deve estar na passagem da montanha A oeste Ou na Serra da Garganta A leste Não se preocupe Vou encontrá-la Sério? Obrigada, jovem Obrigada Olha Então, provavelmente A próxima Companion Ela Está em algum lugar da montanha Ah, um velho Boas-vindas à aldeia Verne Viajar Ok Ó, o cachorrinho Está chorando ele Ahn Jéssica Vontxazev Apareçam, bandidos Querem um motivo para se esconderem envergonhados Será um prazer dar-lhes um Ok Que isso A Minnie é braba, cara Não tem mais nada aqui Vamos sair daqui Vamos ir embora daqui Eu acho que Ó, uma galinha Um gatinho Um idoso Esse cenário de fundo Ficou bem maneiro, né Olha o tamanho daquele cavalo ali, mano Não é incrível? Sente a empolgação Esse lugar está começando a bombar Fez alguma compra boa Ah, desculpa interromper Olha esse gato Que feio, mano Olha o olho dele Que estranho É o primeiro gato feio Ahn O bazar foi ideia da filha do conde Ahn Gostando do bazar? Não Até agora eu não comprei nada Nesse bazar aqui de vocês, não Será que na taverna Eu posso trocar o grupo aqui Para fazer as paradas? Eu acho que dá Vamos entrar Ahn Formar grupo Ó Ó Apoio Pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá Ahn Tem uns que não saem Beleza Eu queria colocar a Francesca Deixa eu tirar A menina mágica Vem Francesca Pronto Entra Francesca Não tem como colocar Ninguém como apoio, não Eu realmente não tenho Personagem de apoio? Ok Membro necessário Noa, Gara e Lian Deixa eu ver Ela tá seis Ah Ó Vou tirar o samurai Acho que não Deixa o samurai Tá geral nível Nível parecido, né Ahn Vamos lá Ó o gatinho dormindo aqui, cara No canto da tela Tem um gatinho dormindo Bem aqui embaixo Agora que eu percebi O detalhe Aqui Eu não luto bem Eu conto com você Tá bom É bom tirar os personagens Porque senão a gente Não upa eles de nível Pelo que eu percebi Todos estão vindo nível seis Agora Vamos ir atrás dessa Lazarenta Dessa menina Que desapareceu E salvá-la Só que primeiro Tem uma loja aqui Que tem um símbolo Diferente Eu não sei o que é É loja de que? Ahn Chá Lágrimas de um dragão Se apaixona pro ser humano Blá, blá, blá Vender Ah lá Pimenta preta Ah, isso é comida? Que que é isso, velho? Vamos comprar Vamos comprar Eu não sei o que que é Deve ser item de leilão, né? Pra gente poder vender E ficar rico Ahn Deixa eu ver as runas Desse cara aqui As mesmas runas Da outra Do outro lugar Eu acho que a gente Vai tá recrutando A última personagem Agora, né? Que o grupo Já tá meio que formado Mas provavelmente Deve ter essa personagem Como última personagem Vamos lá Tem uma montanha Pra cá Eu vou vir nela Primeiro Ela é próxima da cidade A menina deve ter vindo Pra cá Ela não vai tá Na garganta Vermelha lá Porque a gente já Teve lá Caminho da montanha Onde está você Menininha? Houve um deslizamento Faz pouco tempo Não posso Uai Ah, desgraça Ela vai tá na montanha Vermelha Caramba Deslizamento Maldito Vamos lá Antes da gente Ir pra Pro lugar Que eu acho Que a menina tá Com certeza, né? Tem um local Que a gente não visitou Que é esse daqui Que é o último local Forte Chialuk Ah lá Caramba, mano Eu pensei que não tivesse Eu pensei que não tivesse Aberto pra andar aqui Para de resistir Bandido Pela última vez Não sou um bandido Sou um renegado É a mesma coisa Droga Eu não ataquei Sua aldeia, idiota É verdade que vim De um lugar Onde se calvaga Como vento E às vezes Se faz coisas ruins Mas essa vida Ficou pra trás O que tá acontecendo aqui? Nada que lhe diga Respeito, amigo Então a menos que queira Ser envolvido nisso Sugiro que continue andando É Acho que não vou conseguir Fazer isso Por que estão Suspeitando desse cara? Você tá brincando comigo? Veja como ele tá vestido Ele não poderia ser mais Suspeito Ah, sim Ótima investigação Detetive burrão Uso essas roupas Porque foram um presente Dos meus irmãos renegados Prefiro morrer Do que trocá-las Parece que você O está acusando Apenas pela aparência Não vou correr Nenhum risco Bandidos têm atacado Nossas aldeias Perto da fronteira imperial Você ficou sabendo? Ahn Ele não é bandido Ele é um renegado É isso que eu venho Tentando dizer Esses idiotas Só que eles não tem Nada além de uma ervilha Entre as orelhas Os renegados Têm um código de honra Não nos atac Nós não atacamos Aldeias Se importa se eu seguir Daqui Quem é você? Sou Noah Da patrulha de Eltis Vais Ah Você é um Da sua senhoria? Vacata Bem, se você está disposto A assumir responsabilidade Então desista Como assim? O que? O que você acha que está fazendo? Está tudo bem Pode confiar em mim Você disse que não Tacou a aldeia, certo? Finalmente Alguém com orelhas Não sei o que está de errado Com você Para defender esse cara Se alguma coisa ruim Acontecer A culpa é sua Opa, beleza Deixa comigo Não faça Eu me arrepender disso Obrigado pelo cuidado Cara Você é um homem íntegro Isso tem que ser O destino Ou algo assim O que você acha De deixar eu me juntar a você Vim aqui fazer grandes coisas E eu falo sério Quando eu digo grandes Tá bom Vambora Grande de que maneira? De uma forma grande Que tipo de pergunta é essa? Meu nome é Yusuke Você está olhando Para um dos futuros titãs do mundo? Vamos fazer barulho juntos, chefe Eu sei disso Bom ter você Do nosso lado Ok Esse cara sabe do que está falando Ah lá Rapidinho Fácil, né? Grande sonhador Quero ser o maior De todos O lendário sonhador Eu não vou trocar de grupo agora Tem coisa para lá Eu acho que deve ter coisa para cá Mas eu estou Olha Mudou a câmera Deve ter coisa para cá Mas eu não Eu não vou vir para cá agora Eu vou para o outro lado Que eu estava indo atrás Da menina que desapareceu, né? Vamos lá Caramba, mano Julgaram o maluco Pela aparência, galera Que coisa mais feia Preconcator Preconcator Ele não entrou como suporte, né? Acho que ele não entrou como suporte, não Ele só Deixa eu ver Ah, não entrou, não Vamos ir direto lá na montanha Resgatar essa tal criança desaparecida Olha Olha as coisas que o jogo me inventa fazer, mano Ir atrás dos outros na montanha Aê Vamos salvar aqui Que eu não confio No Rio de Janeiro, não Vamos lá Ah, mano Vou ter que procurar a menina Tudo de novo Quando eu tiver em contra Opa Opa Que isso, doido Deixa ela em paz O bicho taradão Quem é você, moço? Eu sou Noa Você deve ser a Yumi Sua avó está procurando por você Ah, ela é tão preocupada Eu disse a ela que Eu e o amigo Tínhamos um treinamento especial pra fazer Treino especial? Mas cadê seu amigo? É muito importante Você nunca sabe quando o monstrão atacará a cidade E eu preciso estar com tudo pronto pra ajudar A ideia foi dele Mas acho que é bastante inteligente Ele é o amigo? Certo, ainda bem que falou dele Porque... O que ele é? Esta é amigo O melhor amigo de Yumi Do mundo todo Ah, então você tá protegendo ele Me desculpe Eu não sabia Amigo disse que gosta de você Ok Você quer ser amigo nosso também? Ei Essa foi fácil, hein? Sim, claro Eu sabia que você queria Já que somos amigos Talvez eu tenha mentido um pouco Na verdade, quero sair de casa Pra procurar minha mãe Você é um viajante, não é? Prometo fazer tudo o que me mandaram Ficarei longe de problemas E comerei Todas as minhas verduras E não me afastarei do amigo Mas por favor Por favor Por favor Me leve com você Caramba Criança, mano Na jornada Por favor Por favor Ah, é bom ter você do nosso lado É, vai Já tem renegado Já tem Já tem santa Já tem menina mágica Já tem samurai Vai, a criança também Obrigada, Noah Muito obrigada Ah lá Ok Brava garota e amigo Acho que isso conclui, né? É melhor eu e Eu e amigo Dizermos a vovó Que vamos procurar a mamãe Espere Você vai trazê-lo pra cidade? É Vamos lá Voltar pra cidade E falar com a vovó Da menina Aê, voltamos aqui Vamos lá E Yumi me contou tudo Estou muito preocupada Com a possibilidade De ela se machucar Mas suponho Que se ela tiver Seu grande amigo E você Apenas prometa Que cuidará dela Ok Isso conclui Ah, não precisava Falar com a vovó, não? Pensei que precisasse Falar com a vovó Bom, galera Eu acho que não tem Mais companions Pra recrutar Vamos trocar O grupo aqui Formar grupo Vamos tirar o samurai Samurai Eu levo o Yusuke Deixa eu ver Esmaga Pera aí Corta 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 Esmaga Agarra Arremessa Tá Tem que ser Tem que ser esmagar Vamos colocar Já tem agarra Pera aí Quanto de agarrão tem? Só tem um agarrão Um esmaga Dois corta Vamos colocar A menina e o bicho dela Ah, olha só Pera aí Pera aí Tem como colocar Ah, não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Colocar o personagem É Não tem como De jeito nenhum Colocar o personagem Uai Ela conta Como Dois A menina Conta como Dois Não tem como Levar ela Não Vamos ter que Levar o bandido Quer dizer O renegado Eu falei Bandido Coitado Beleza Salva Vamos voltar lá Para a cidade Aê Opa Aquela tal de Sabine Está aqui na cidade Você voltou O Gar O Yumi está reclamando De novo Que não tem ninguém Por perto Para ajudar E você Ele vai me enviar Para um reconhecimento Ao norte Reconhecimento ao norte Diz que trabalho Melhor Sem responsabilidades Norte Até onde A fronteira Dos imperiais Eu estou com Mal pressentimento Gar Ruim mesmo Se você Valoriza sua vida Corra enquanto pode Não posso acreditar Que eles estão Enviando a Sabine Para fazer reconhecimento Eles esperam mesmo Que a situação Fique tão complicada Assim Ok Bom Chegamos Pessoal extra Para interceptar Aqui Aqui E vamos precisar De mais provisões Espero mesmo Que seja só Coisa da cabeça Dela Yumi Yumi Ah Que bom Que apareceram E onde É que vocês Estavam Vagabundiando Por aí Enquanto Eu trabalho Duro Dia e noite Ei Estamos Trabalhando Duro Meu amigo Tenho Ordens Para você Gar Eu não O Noa É o capitão Interino Ah Ah sim Me desculpa Ó Grande capitão Só Noa Tá Você espera que eu Me incomode Com nomes Se o pessoal Da patrulha Vai E vem Quando bem Quer Sem ter o mínimo De educação E avisar Bem Sim Suas ordens A oeste De Altis Vais Fica uma aldeia Chamada Altverden Eles reclamaram De bandidos Na área É pra investigar E se possível Colocar os bandidos Pra correr Acho que sua equipe É melhor Para esta missão Boa sorte Não morra Etc Por aí vai Tá bom Eu não vou brigar Com ele Partiremos Imediatamente O que é isso? Conformidade? Que ótimo Faça a gentileza De resolver rápido Sim Por que você Tá sendo tão legal Com ele? Como se houvesse Algo de errado Em ser simpático É Ele tem razão Não é porque o cara Fica me chamando De oh capitão Que eu tenho que ser babaca Com ele Bom galera Eu vou encerrar por aqui Já recrutamos Todo o grupo Que a gente vai usar Daqui por diante Provavelmente Né? E é isso Vejo vocês No próximo episódio De Euden Chronicles 100 Heroes E fui!